O que é mais do arroz e o feijão? Arroz e feijão é saúde, né mãe? É massa. Você come direitinho, hein? É. Você não come muito. Mas, é bom mastigar bastante, viu mãe? Quantas mais vezes você mastigar, é melhor. Mastiga bastante. Você não suja nada, né? Não, aí de volta de você está tudo limpíssimo. Muito bem. Suco gostoso, né? Essas coisas aqui no Brasil, lembra quando você morou em Miami? Que você não gostava do gosto de nada, lembra? Lembra? Aqui parece tomate, né? É tomate. Em 96 você morou lá na América. Você lembra? Na casa lá da... Nossa amada lá, da Joinha. Na casa da Joinha. É. No Yacht Club. Você lembra da Joinha? Claro. Agora mora no Equador. E ela vai ter uma neta agora. Um menino. É? A Catarina. Está esperando o menino. A Catarina está esperando uma criança? Uhum. Ela já casou, mamãe. É menino? Parece que é um menininho. Que legal, né? Eu acho. É muito tempo que você não vê ela? Muito tempo. É. É. Primeiro porque... Eu vivo mais com a Boa Belmar. Uhum. É porque eu gosto deles, mas... A gente já não tem assim que... Proximidade. Não tão próxima. É. Uhum. Quando eles aparecem, a gente abraça, se beija. Claro. Mas é raro, porque eles moram em outro país. São família. São primos, né? São primos e irmãos. Porque eles são filhos da sua irmã. Da sua amada... Exatamente. Não é nome da sua irmã? Não. Ana Lúcia. Não. Sua irmã. Lídia. Ah, muito bem. Você entendeu minha irmã? Mas é sua irmã? É. Muito bem. Está com a cabecinha boa isso. Não dizia Ana Lúcia, não. Ana Lídia. Não. Está com a cabecinha, Ana Lídia. Ana Lúcia e tia Lídia. Sua irmã. Tia Lídia. Muito bem. Saúde. 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 A nossa saúde e a sua felicidade. Eu também. Te amo. Eu te adoro. Fala. Eu te quero bem. Eu te adoro, né? Que você fala. Te amo. Eu te quero muito bem. Eu também te quero muito bem. A gente se quer bem, né? É. O mais importante. Amor no coração, né? Amor em primeiro lugar, né mãe? Uhum. O que a gente leva nessa vida são os bons momentos. Eu não sei o que é. Então bota aqui. É carne? Bota aí. Não, é da linguiça. É de que? Da linguiça. É da linguiça. É um negocinho da linguiça. Ah, da linguiça. Então tá. Eu tenho que ver aqui.